Olá, meus amores, Pró-Maria aqui com vocês, em mais uma aula, em mais um momento nosso, em mais um momento de conhecimento, né? Essa divisão aí, vocês ensinando Pró-Maria, Pró-Maria aqui, né? Compartilhando o que ela sabe com vocês, mas aquela perguntinha aí de sempre, né? Já arrumaram o material de vocês, já colocaram aí o caderninho, o lápis, a borracha, o apontador para quem usa grafite também. Bom, aproveitando aí, arrumaram a postura de vocês, né? Encontraram aquele local bem confortável para a gente começar mais uma aula. Bom, tenho certeza que sim, gente, aula de número 199. Quem é que já está quase aqui na porta da nossa aula de número 200? Bom, E aí? Empolgados, animados? Pois é, Pró-Maria está bem empolgada, bem animada, com mais uma aula comemorativa que vamos ter, né? Em breve, está quase chegando aí, né? Ó, a Pró-Chega está ansiosa. E vocês, curiosos? Bom, vamos começar a nossa aula de número 199. Vai, pronto, já chegou aqui o material. Olha só o tema da nossa aula de hoje. Água e energia elétrica, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar e ciências humanas. Pró-Maria Moreira, mais uma vez, com esse terceiro ano lindo na cidade de Feira de Santana. Bom, água e energia elétrica. Vocês já pararam para pensar a ligação que uma coisa aí tem a ver com a outra? Quem nunca aí, né, ouviu lá na TV falando assim, olha, os níveis das represas, olha, estão baixos, né? Olha, as comportas, né? Precisaram ser abertas por conta da quantidade de chuva. Então, o que será aí que essas usinas, né, o nome hidrelétricas, tem a ver aí com a ligação da água com a energia elétrica, né? A gente sabe que energia elétrica e água dentro de casa, elas não combinam. A gente precisa ter bastante cuidado. Será que a água tem alguma coisa aí a ver com essa produção de energia elétrica? Inclusive, já dei até aquele spoiler massa aqui. Gente, Pró-Maria ficou tão empolgada, mas tão empolgada aqui. Ó, de novo, ela esqueceu de colocar o microfone. Mas deu para ouvir tudo direitinho porque eu falo alto para caramba, né, gente? Mas eu juro para vocês que quando eu estou assim no meu dia a dia, parece, né, que eu falo bem baixinho, bem comportadinho. Vamos lá? Bom, olha só para essa imagem aqui, né? O que será que essa imagem aí tem a ver lá com a primeira imagem, né, da capa aí do nosso material? Bom, isso aí é uma roda d'água. Será que isso aí produz algum tipo de energia? Você já tinha visto alguma coisa parecida, né? Onde você mora tem algo semelhante a isso, né? Você sabe como funciona? Aí pela imagem dá para a gente conseguir imaginar como que isso aí funciona? Bom, obviamente a Pró tem perguntas para vocês, né? A primeira. Alguém conhece aí, né, inclusive a Pró já fez essa pergunta para vocês, alguém conhece um equipamento semelhante aí no lugar que vive ou em outro lugar? Ou já viu aí na TV? Em algum filme, em alguma animação, né, algum desenho animado aí? Vocês já tinham visto uma imagem semelhante ou algo funcionando? Bom, você sabe o nome disso? Sabe porque a Pró Maria acabou de dizer. Não estão lembrados do nome? Roda d'água. Pois é. Bom, e o que é que aquela imagem ali tem a ver com a nossa aula de hoje? Foca e lembra dela, guarda ela aqui na memória, porque a gente vai começar aqui agora algumas explicações. E vocês vão ter certeza aí, né, lá no meiozinho vocês vão lembrar da imagem. Hum, era isso que Pró Maria estava falando. Bom, a água sempre foi utilizada ao longo da história para produzir energia, através de um equipamento como este aí, chamado de moinho ou roda d'água. Pois é, então, desde quando, né, se descobre aí, se inventa a energia elétrica, né, como a produção aí da energia elétrica, começaram justamente aí com moinhos, né, esse moinho d'água ou também chamado de roda d'água. Então, aquele aparelhinhozinho aqui, né, aquela imagem lá, né, traz exatamente isso aí, que, olha, desde lá atrás, produzia aí a energia elétrica. E, obviamente, as coisas elas vão evoluindo, não é isso? Bom, e será que aquilo ali evoluiu para o quê, né? Olha só, ele funcionando aí, quem não tinha visto ainda, acabou de ver aí o moinho funcionando. O moinho, gente, utiliza a energia mecânica na água, né, principalmente para moer grãos, irrigar, em alguns casos, gerar aí energia elétrica. Como assim, Pró? Perceberam aí o gifzinho que a Pró colocou? Esse movimento constante aí, não é só porque, ah, não, é um gif aí, tem esse movimentozinho constante. Não, ele realmente funciona desse jeito. À medida que a água, ela vai caindo aí, né, ela vai impulsionando essa roda aí para baixo. E essa roda aí, obviamente, que vai produzindo o que se chama de energia mecânica, né? Por que mecânica? Porque existe o quê? Essa rodando aí funcionando, essa roda que vai aí funcionando. Ela pode servir aí, por exemplo, para moer grãos. Então, vocês podem procurar, dá um Google lá e procurar. Existem moinhos aí que servem justamente para moer grãos, para também irrigar, né, para impulsionar a água aí para irrigação e também para gerar energia elétrica. Então, a energia elétrica, a princípio, ela era gerada aí através desses moinhos, né, ou roda d'água, né? Bom, como geramos energia utilizando a água? Vocês devem ter ficado aí curiosos e se perguntando. Tá, interessante tudo isso aí que a Pró está explicando, mas eu ainda não consegui compreender, né, como é que a energia aí, ela é gerada através da água. Eu consegui entender que a água impulsiona esta rodinha aí e que ela vai funcionando. Mas como é que essa energia, ela é produzida, né? Vamos lá. A Pró trouxe um vídeo aqui para vocês, né, que vai falar sobre as usinas hidrelétricas. Pois é, é justamente na usina hidrelétrica, né, que essa água aí, ela é transformada em energia, né? A força que a água passa aí pelas turbinas, ó, faz com que ela, ó, produz aí energia elétrica, tá? Vamos assistir aqui para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre esse assunto. As usinas hidrelétricas produzem eletricidade através da força das águas. Geralmente, elas são construídas longe dos centros consumidores e aproveitam os desníveis naturais de rios. A usina que mais produz energia no mundo é a de Itaipu, que abastece consumidores do Brasil e do Paraguai. A usina de Três Gargantas, na China, deve desbancar a usina latino-americana nos próximos anos. Nas usinas hidrelétricas, uma barreira segura a água e cria um reservatório. Depois, a gravidade puxa a água e faz a turbina girar. O movimento da turbina aciona o gerador, que produz corrente alternada. Essa corrente é transformada em corrente de alta voltagem e sai da usina através das linhas de energia. A água utilizada passa por tubulações e volta para o rio. A quantidade de eletricidade gerada é determinada pelo fluxo de água e pela distância entre a superfície da água e as turbinas. Existem também as hidrelétricas de armazenamento bombeado. Nelas, a água que sai da usina vai para o reservatório, onde será bombeada e reutilizada em vez de voltar para o rio, como acontece nas usinas tradicionais. Em uma usina hidrelétrica, o elemento mais importante é o gerador. O processo de rotação de uma série de ímãs dentro de molas de arame move os elétrons e produz corrente elétrica. As usinas hidrelétricas dependem do fluxo da água. Por isso, o ciclo hidrológico é de fundamental importância. Nesse ciclo, o sol aquece a água, que evapora e sobe para o ar. Enquanto sobe, ela esfria, se condensa e forma gotículas, que caem no solo na forma de chuva e neve. Um pouco da chuva é absorvida pelo solo, enquanto a outra parte volta para os rios e oceanos. Como qualquer ação humana, a construção das usinas hidrelétricas causa impactos ambientais, alterando o ecossistema e clima do local, por exemplo. Durante o preenchimento dos reservatórios, há também uma grande liberação de gás carbônico, o que aumenta o efeito estufa. Ao contrário de outras fontes de energia, como o petróleo e o carvão. Como tudo funciona? Explica como funcionam as usinas hidrelétricas. Bom, vamos deixar essa imagem aqui para conversar sobre ela daqui a pouco. Nesse vídeo aí, trouxe no vídeo, existiram várias explicações e mostrou aí o passo a passo, gente, de como que essa energia é produzida. Inclusive, dentro do vídeo, ele também fala o quê? Dos impactos ambientais que causam, obviamente, a construção dessas represas. E a própria pergunta aqui agora para vocês. Lá no vídeo tinham as imagens, falou das turbinas, dos reservatórios. Bom, agora vocês sabem exatamente aí, né, o que é uma usina hidrelétrica e como ela funciona. Então, no Brasil, na verdade, possui várias usinas hidrelétricas. Bem pertinho da gente aqui, né, temos uma usina hidrelétrica. Já ouviram falar sobre ela? E aí, já ouviram, não ouviram? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem, né? Percebam, né, que existe aqui o rio, a represa, né, que é onde a água, ela é parada aí. Existe essa construção, não é isso? E aí, a partir daqui, essa água, ela é o quê, ó? Derramada depois, sempre que é necessário esse funcionamento dela aí, né? Então, olha só, vamos continuar. Essa usina que a gente acabou de ver aí, que a prova falou, olha, ela fica bem próxima aqui da gente, pois é, ela é a usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo. Já ouviram? Talvez, pela imagem aqui, né, vocês não tenham reconhecido. Mas, né, essa aí é a usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo. Fica aqui bem pertinho da gente, tá? Fica no Rio Paraguaçu, localizada aí a cerca de dois quilômetros das sedes, dos municípios de Cachoeira e São Félix. E 120 quilômetros de Salvador. Eu, Pró Maria, já tive o prazer aí, né, não de visitar a usina, mas de visualizar, inclusive. E é belíssima, né, quando você olha, você pensa, que construção, né, gigantesca. Então, quem tá em Cachoeira, que é a parte baixa, né, inclusive, quando o rio passa, o Rio Paraguaçu, ele passa aí cortando a cidade, você olha assim, você vê a usina hidrelétrica da parte baixa, porque você tá embaixo, em Cachoeira, e você consegue visualizar, né. E aí você consegue imaginar que bem próximo da gente, na verdade, a gente tem aí uma usina hidrelétrica. Aí vocês podem pensar da seguinte maneira. Ah, Pró, mas tá tranquilo. Pra que é que eu preciso, então, agora economizar energia elétrica? Você é que tão pertinho, né, a gente tem uma usina, ela pode aí produzir energia para a nossa cidade, para Cachoeira, para São Félix. Aí eu vou perguntar pra vocês, lá no finalzinho do vídeo, o que era que tinha lá de explicação? Dizia exatamente o quê? Que essas usinas, assim como toda e qualquer ação do homem, elas têm o quê? Olha, uma consequência, e era o quê? Olha, falava aí de quê? Da liberação de gases, não foi isso? Do efeito estufa, de várias coisas. Existe o desequilíbrio, porque você, olha, interrompe ali o fluxo do rio. Se você cria uma barreira, é só você pensar. Olha, tem um córregozinho aqui, tá chovendo, a água tá escorrendo em algum local aí do lado da minha casa e tal, e aí eu coloco uma coisa pra interromper. O que que essa água faz? Ela começa, ó, a se espalhar. Então, a região que fica próxima aí dessas usinas, elas são o quê? Invadidas pelas águas, né? E, obviamente, isso aí tem consequências no ecossistema. Mas isso aí é um assunto para uma outra aula da gente, tá? O Rio Paraguaçu deságua, né, no estuário da Bahia do Iguape, no município de Maragogipe, é responsável, né, por boa parte do abastecimento da região metropolitana de Salvador e mais a região de Feira de Santana, beneficiando aí cerca de 4 milhões de habitantes. Ou seja, essa, né, essa usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo abastece a região metropolitana de Salvador, que é Salvador, Simões Cílio, Camassari e, ainda o quê? Feira de Santana, né? Então, assim, produz bastante energia e, se a gente economiza, permite que o quê? Permite que essa energia seja utilizada também em outras cidades, né? Isso, e tem um outro detalhe também, né, que se a gente economiza, obviamente, né, a produção, ela pode diminuir e os impactos na natureza serão o quê? Menores. Bom, o esquema de funcionamento é bem parecido ao da roda d'água. Há a formação de um grande lago, né, o reservatório, e é instalada turbinas com paz, com certo desnível, onde a água passará com certa força. Então, ó, lembra que a Pró falou isso, né, das turbinas? Ó, passa pela turbina, tem um reservatório, viu, um reservatório, essa água passa por turbinas e a força da água faz com que seja gerada o quê? A energia elétrica, certo? Então, olha o funcionamento, na verdade, é parecido com o que tem aí da roda d'água, mas é como a usina hidrelétrica é uma evolução gigantesca aí, né, da roda d'água. Então, a gente começou ali com a roda d'água e chegou aí no que a gente conhece como usina hidrelétrica, tá? Seguindo aqui. Bom, a água, então, caindo sobre as partes da turbina, a movimentará, ó, transformando a energia potencial em energia mecânica, né, porque ó, vuuu, essa energia mecânica é captada por um gerador de eletricidade. Não é que quando a água cai na pá, pronto, caiu na pá, girou a energia elétrica, não. Precisa aí ser captada e essa captação é feita por um gerador. E aí esse gerador capta essa energia e transforma do que a gente conhece como energia elétrica. Então, existe todo um processo e, obviamente, vários equipamentos aí, né, especializados. Agora vamos ao nosso mãos na massa, né? Então, a Pró falou aí sobre as usinas hidrelétricas, da importância da água, né? A Pró falou, olha, tem a água, a gente precisa ter cuidado com a água, né? Olha só a quantidade de coisas que a gente já conversou aqui, né? Que a água, ela é responsável. Agricultura, energia elétrica, porque a gente pensa na água, pensa, ah, não. A água é importante para quê? Pronto, a água é importante para o nosso consumo. Vou beber a água e é para isso que a água serve. Mas não, a água, ela está presente em tudo no nosso dia a dia. Então, nesse exato momento, a Pró Maria não está bebendo a água. Mas aqui, existem várias coisas que são de responsabilidade de quem? Da água, né? E só o fato de não conseguir sobreviver se eu não vou beber água já é um problema seríssimo. E o nosso mãos na massa de hoje não será feito, né, por Pró Maria. Porque seria um vídeo muito longo, né, a gente ia assistir e aí ia demorar muito para a gente poder fazer esse mãos na massa. E a Pró trouxe um vídeo, né, que fica bem legal, porque depois vocês, inclusive, podem aí, né, tentar fazer em casa. E aí, está com dúvida em determinada coisa, pode voltar lá no vídeo, dá uma passadinha lá no YouTube e vocês vão aí conseguir assistir. E o que é que vocês vão fazer no nosso mãos na massa de hoje? Exatamente uma roda d'água, certo? Com materiais aí, inclusive, né, na sua maioria reciclados, que vocês podem juntar aí, não precisa... Ah, eu tenho que fazer desesperadamente. Não, dá para juntar e fazer depois ou, né, quem tiver aí a possibilidade pode até comprar mais. Vocês podem juntar o material aí e fazer depois, certo? E quando forem realizar esse mãos na massa, não esqueçam de pedir aí a ajuda de um adulto, tá? Por favor. Vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.